Te exaltamos essa noite, Jesus E nós vamos cantar a Ti, que pode impedir o eterno Nosso Deus é o leão, leão de Judá Rugindo com poder, é o que luta por nós Todo joelho dobrará Nosso Deus é o poder, que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Dos joelhos dobrarão, ao poder de um leão Todo joelho dobrará Seja exaltado Abra os portões, abra os portões Luta por nós, todo joelho dobrará Nosso Deus é o poder, que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Dos joelhos dobrarão, ao poder de um leão Todo joelho dobrará Chegará o grande dia Que toda a terra se prostrará Diante do Deus vivo Tu és poderoso, Senhor Te exaltamos nessa noite Que pode impedir o eterno Que pode impedir o eterno Que pode impedir o eterno Nosso Deus é o leão, leão de estudar Fugindo com o poder, é o que luta por nós Todo joelho dobrará Nosso Deus é o poder, que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Dos joelhos dobrarão, ao poder de um leão Todo joelho dobrará E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou 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 Amor de Deus Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou 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 Não existe outro amor 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 Outro amor Outro amor Impressionante Infinito O salvo amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu posso comprar o endereço Mesmo assim se entregou Impressionante Infinito O salvo amor de Deus Traz luz Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba Derruba Muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba Derruba Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba 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 Muralhas Em rodar No nosso patrão E vencer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Boa noite Inquilita O salvo amor de Deus Boa noite Boa noite vida plena Essa quarta-feira é uma quarta-feira especial Onde o Senhor Jesus vai se mover de uma forma muito especial Na sua casa Na sua vida Prepara a sua sala O seu quarto Onde você estiver Chama a sua família Nós tivemos um louvor tão lindo E agora chegou um momento Onde a palavra do Senhor vai entrar nos nossos corações Eu creio nisso Você crê? Olha só Eu Na minha meditação de hoje Deus falou muito comigo em Lucas 9,16 ao 17 Dizia assim Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Deu graças e os partiu Em seguida entregou-os aos seus discípulos Para que os servissem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram A palavra de Deus nos fala Dessa grande multiplicação dos cinco pães e dois peixes Antes dessa multiplicação acontecer O povo estava passando por grande necessidade A passagem antes nos conta que Jesus curou Que Jesus acolheu as pessoas Então houve um grande mover naquele lugar As pessoas tinham necessidades Eu não sei o que você tem passado nesse tempo Qual tem sido a tua necessidade Muitas vezes O nosso problema não é só financeiro Mas nós temos problemas às vezes emocionais Existe um problema familiar Você precisa de uma cura física Qual tem sido a sua dificuldade? Qual tem sido a sua necessidade? O Senhor Jesus quer nos fazer livres em todas as áreas da nossa vida Isso é certo E essa multidão que estava ali Eles tinham grandes necessidades A palavra diz que Jesus curou Que Jesus acolheu Jesus estava alimentando essa multidão espiritualmente Antes de qualquer coisa E aí os discípulos vieram até Jesus E falaram Ei Jesus, essa multidão precisa se alimentar Precisa se alimentar Eles tinham fome Existia uma necessidade física naquele momento E aí Jesus falou Ei, vão vocês e deem a eles de comer E nesse momento os discípulos olharam para eles mesmos E pensaram assim Puxa Jesus, nós não temos nada o que oferecer E aí Jesus pediu para que eles pudessem ir atrás de alguma semente E aí eles acharam cinco pães e dois peixes Eu não sei qual é a semente que você tem aí na sua casa Quem sabe você pensa Puxa, é tão pouco que eu tenho Senhor, o Senhor precisava multiplicar para que houvessem mais sementes Para que eu pudesse Poder até semear mais no reino de Deus Nós estamos até passando por necessidades Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nos convida a semear aquilo que nós temos A multiplicação só acontece depois que nós entregamos algum tipo de semente Qual é a semente que você tem aí na sua casa? Qual é a semente que você pode entregar no reino de Deus? Depois que os discípulos chegaram com os cinco pães e dois peixes A multiplicação aconteceu e diz na palavra que Jesus alimentou mais de cinco mil homens Estima-se que tenha sido mais de dez mil pessoas contando entre homens, mulheres e crianças Essa multiplicação aconteceu, as pessoas comeram, ficaram satisfeitas E diz que os discípulos recolheram ainda doze cestos cheios que sobraram Quer dizer, além de Jesus nos alimentar de suprir todas as nossas necessidades Vai sobrar alimento Nós vamos poder semear, nós vamos poder abençoar até outras pessoas Vai haver abundância na sua vida Eu quero te convidar nessa noite para que você possa ofertar com o teu coração Com uma expectativa alta em Jesus Naquilo que ele pode fazer com a sua pequena semente Que você possa ser fiel no seu dízimo O Senhor Jesus nos ensina o quanto é importante a gente ser fiel nas ofertas e nos dízimos Mesmo em tempo em que a gente tenha só cinco pães e dois peixes Ele vem e ele faz com que essas pequenas sementes se multipliquem E possam abençoar não só as nossas vidas Mas as vidas das pessoas que nós amamos Das pessoas que nos rodeiam Por isso essa é uma noite de grande milagre Creia no milagre de Jesus na sua vida e na vida da sua família Vai aparecer agora o número das nossas contas Você pode ofertar, você pode dizimar E eu declaro que vai ser um tempo de grande colheita Eu quero convidar você Antes de você fazer a sua oferta Entregar o seu dízimo Eu quero orar com você Feche os seus olhos aí aonde você está Querido Jesus Nessa noite Senhor Nós queremos entregar Senhor diante do teu altar As nossas pequenas sementes Pai Sementes Pai que muitas vezes tem sido tão difícil Senhor Nós recolhermos elas Mas com o nosso coração sincero e entregue diante da tua presença Nós queremos apresentar para que o Senhor possa com poder Com ousadia Senhor Fazer com que essas sementes se multipliquem Senhor E o milagre da multiplicação aconteça nas nossas casas Nas nossas vidas Pai Eu peço pelos meus irmãos que estão Senhor, cada um na sua casa agora Senhor Eu peço que haja multiplicação Senhor Que haja Senhor fartura nas suas casas Que Senhor as suas dispensas sejam cheias Pai Em nome de Jesus Amém? Amém Você pode entregar agora a sua oferta O seu dízimo Que você tenha uma palavra abençoada Deixa Jesus entrar Não se desconecte Continua conectado aí Curte essa live Envia, encaminha para um dos seus amigos Para que ele seja abençoado também E que você possa agora nesse momento Em que nós vamos estar tocando um louvor aqui Que você possa fazer essa entrega Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Desde que você me beijou Com a sua presença Eu jamais fui o mesmo Desde que você me mostrou A sua beleza A sua beleza Eu me apaixonei Eu só posso dizer Quando estou com você Jesus, te amo Eu só posso dizer Eu só posso dizer Quando estou com você Jesus, te amo Desde que você me beijou Desde que você me beijou Com a sua presença Eu jamais fui o mesmo Desde que você me mostrou 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 Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. E nada mais, nada mais importa para mim. Nada mais, nada mais importa para mim. E nada mais, nada mais importa para mim. E nada mais, nada mais importa para mim. E nada mais, nada mais importa para mim. Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui nesse tempo com vocês, poder compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial. Estamos vivendo um tempo que a igreja está se reinventando. Talvez essa seja a palavra mais correta. E nós, na nossa jornada, cada um precisa se reinventar. Tantas pessoas que estão vivendo períodos de frustração. Por quê? Porque fizeram planos. Tinham tantas coisas que iriam construir, planejaram, anotaram, fizeram o caderno dos sonhos para esse ano. E muitas coisas não aconteceram como elas imaginavam. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em tudo isso, Deus está se movendo. Mesmo em meio a tantas coisas que não estão ocorrendo da forma com que você esperava. O nosso Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Ele escuta as tuas orações. Ele escuta aquilo que você tem clamado. Ele escuta quando você entra no teu quarto e você clama por Ele. Quando você vem para uma sala de oração e você se derrama diante da presença dEle. Quando você pega a sua Bíblia e fala, Deus, escuta a minha oração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Mas é você se conectar com Ele e buscá-Lo. É você se derramar na presença do Deus Todo-Poderoso que conhece cada detalhe da nossa vida. Nessa noite, eu quero compartilhar com você três maneiras de Deus falar com a gente. Três maneiras de Deus responder a nossa oração. E quando a gente vai para o texto de 1 João 5, 14, a Bíblia fala assim, Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, Deus nos ouve. Sim, Ele escuta você. Ele escuta a tua oração. Ele escuta o teu choro. Ele está nos escutando. A cada momento, até mesmo quando você pensa assim, no momento de mais angústia. E vem aquele grito, vem às vezes aquele desespero. Você pensa assim, o que está rolando? Por que eu estou tendo que passar por isso? Por que essas vozes que vêm contra mim? Por que eu estou me sentindo acusado? Por que tudo isso está se levantando contra a minha vida nesse momento? Eu quero te dizer uma coisa. Deus está escutando o teu clamor. Deus escuta o teu clamor, até mesmo quando o choro vem debaixo das cobertas, no teu quarto, sozinho. Ou quando apenas uma lágrima escorre no teu rosto. Mesmo quando você se sente frustrado, Deus está escutando. Ele está do teu lado. Ele está ali te fortalecendo. Ele está ali te fortalecendo. É o Espírito do Senhor que nos fortalece em todos os momentos que estamos vivendo. Talvez eu esteja pregando nessa noite, para pessoas que estão vivendo conflitos e frustrações. Talvez você está buscando respostas de Deus para essa estação. Resposta para esse tempo e para tudo que você está vivendo e está buscando viver nesses dias. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma resposta para você. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer falar ao teu Espírito. Deus quer se revelar a você de uma maneira extraordinária. Assim como é o tema desse ano. Ele quer falar ao teu coração. Esteja com os teus ouvidos atentos. Para tudo o que Ele está falando. Eu sei que o Espírito Santo vai usar essa ministração dessa noite. Para comunicar verdades. Daquilo que Ele já está falando para você. Daquilo que Ele já está comunicando para você. E talvez você ainda não conseguiu discernir o que Ele está falando. Deus, em primeiro lugar, Deus pode dizer sim. Como assim? Às vezes nós estamos orando. Nós estamos buscando. E você está, uau, Deus, eu preciso de uma resposta. E às vezes Deus fala, sim, é isso que eu tenho. Quantas vezes você já ouviu um sim de Deus para coisas que você estava buscando? Tudo deu certo. Você orou. As coisas aconteceram. Nós temos visto. E querido, eu já experimentei isso muitas vezes. Os sims de Deus. E o sim de Deus, ele é maravilhoso. Porque ele vem de encontro a algo especial que nós estamos buscando. Que pode ser uma cura. Que pode ser uma viagem. Que pode ser simplesmente uma promoção em uma empresa. Um sim que pode ser uma pequena resposta. Coisas assim que eu pensei, mas é tão pequeno isso. Mas às vezes Deus responde tão prontamente. E Ele diz, sim, eu tenho isso. Mas existe os sims e a gente quando olha para a palavra de Deus. Nós vemos testemunhos incríveis. De pessoas que se aproximaram de Jesus. E quando chegaram diante dele, receberam um sim rápido. Receberam milagres rápidos. Receberam respostas rápidos. É o sim de Deus que vem de uma maneira extraordinária. É o sim de Deus que vem e comunica o nosso espírito de uma maneira sobrenatural. Pensa. Jesus, Ele chega na casa de Pedro. Sua sogra está acamada, doente, com febre. E no mesmo instante, ela é curada. Nós vemos quando o servo do centurião, ele chega diante. Olha só, querido, ele chega diante de Jesus, esse centurião. E ele clama pela vida do seu servo. E a Bíblia fala que instantaneamente esse servo é curado. Ele nem estava ali. Nós vemos tantos momentos Jesus curando com o sim rápido. Mas não foram todas as pessoas que foram curadas. Não foram todos que foram tocados no mesmo instante. Então nós precisamos entender o quê? Que existe o sim de Deus na nossa jornada. E a gente vai ouvir Ele muitas vezes. Porém, às vezes, o não de Deus é o que mais acontece do que o sim. Porque nós temos as vontades do nosso coração. Nós temos o nosso coração que muitas vezes é enganoso no que ele deseja. No que ele pede. E às vezes Deus tem que dizer um não para nós. Para que a gente possa entender qual é a vontade plena de Deus para a nossa vida. Queridos, eu já recebi tantos nãos de Deus. Que se eu pudesse hoje começar a contar cada um deles aqui para vocês. Seriam mais nãos do que sims. Porque na nossa jornada, na nossa vida, você vai receber muitos nãos. Para, na verdade, trabalhar a nossa vida para poder receber os sims. Às vezes Deus está trabalhando algo em nós. E nós precisamos entender o que é o não dEle. Porque é esse não que está nos preparando para o seu sim. Quantas vezes eu fiz negócios na minha empresa e Deus falou assim, ó, não faça dessa forma. E eu cometi erros. Eu tomei decisões erradas. Quantas vezes eu tomei decisões erradas na minha vida. E isso trouxe o quê? Frustração. Quantas decisões foram difíceis. Foram difíceis. Mas Deus não estava falando para eu fazer aquilo. E isso trouxe o quê? Frustração. Quantas vezes Deus está dizendo assim, não. E a gente fala assim, não, mas eu quero. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. Escolhas erradas. Ou a gente nem pergunta para Deus. A gente simplesmente vai e faz. O brasileiro tem muito disso, né? De dar um jeitinho nas coisas. Porém, se Deus, a palavra de Deus é sim, sim. Não, não. E quando nós estamos buscando de Deus. Mas Deus, o Senhor falou não. Mas e se eu fizer assim? E se eu der meu jeito? Mas eu vou tentar. Mesmo que Deus falou não. Toma cuidado. As respostas de Deus. Elas são sim. Ou elas são não. Quando nós agimos na nossa força. Do nosso jeitão. E a gente vai. Vai em frente. Às vezes matando no peito. Tantas coisas. Nós acabamos quebrando a cara. Talvez essa palavra, nesse momento. Ela está falando exatamente com você aí. Quantas coisas você cometeu de erros. Porque você tentou fazer na sua força. Quando a gente vai lá para o início da palavra de Deus. Em Gênesis 4. Versos 6 e 7. A gente vê Deus. Ele aconselhando Caim. Ele trazendo uma palavra. E diz assim. O Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é bem. Não será aceito? Mas se não o fizer. Saiba que o pecado o ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Deus está falando assim. Caim. Toma cuidado. Não vai por esse caminho. Esse caminho. O pecado está tentando te dominar. Gente. O tempo todo. O pecado está tentando dominar o nosso coração. O pecado está tentando dominar a nossa carne. E o nosso espírito está tentando prevalecer sobre tudo isso. E muitas vezes Deus está falando assim. Se você fizer o que é certo. Você não vai ser aceito. Toma cuidado. Não vai por esse caminho. Não entra nesses lugares. Não faz esses acordos. Não entra nesse ambiente. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei o que eu já preparei para a sua vida. Mas às vezes as nossas decisões. Estão nos conduzindo para um lugar de tristeza. Um lugar de morte. De frustração. E quando a frustração vem. Ela nos coloca para baixo. Ela nos coloca debaixo de depressão. Ela nos coloca debaixo de tormento. Porque nós estamos assim. Como eu vou conseguir superar. Tudo isso que eu estou vivendo. Nesse momento. Deus. Ele disse muitos nãos também na sua palavra. Da mesma forma que ele disse muitos sims. Ele disse muitos nãos. A gente vê. Que Moisés. Ele é chamado por Deus. Ele liberta o povo. Mas no meio da jornada daquele deserto. Que ele está conduzindo o povo. E que ele está tendo experiências naquele lugar. E vivendo tantas coisas. Chega um momento. Em que Deus fala assim. Você vai conduzir o povo. Você vai conduzir o povo. Até a terra prometida. Mas você não vai entrar nela. Moisés precisou lidar com isso no seu coração. E para ele. Foi tudo bem. Porque ele sabia que Deus estava no comando da vida dele. Ele só não possuiu a terra. Ele só não possuiu a terra. Mas ele conduziu uma geração. A possuir aquela terra. Até nesse momento. Nós vemos assim. Tanto o favor de Deus. Na vida de Moisés. A graça do Senhor. Porque ele pôde conduzir o povo. Até aquele lugar. Mas ele ouviu. Não. Você não vai entrar. Não. Você não vai possuir essa terra. Toda essa geração que os conduziu. Vai possuir. Mas você não. Nós vemos. Deus. O Espírito do Senhor. Falando. Com Paulo e com Timóteo. Em Atos 16. Onde ele disse. Vocês não entrarão nessa cidade. Vocês não vão pregar o Evangelho aqui. Mas. Nós estamos indo fazer uma coisa boa. Nós só queremos ir para esse lugar. E pregar o Evangelho. Mas o Espírito. A Bíblia diz assim. No verso 6 e 7. Que o Espírito os impediu. De levar a palavra. Até aquele ambiente. Por quê? Porque os planos de Deus eram outros. Nós precisamos entender. Às vezes o não de Deus. Não é que é um não para sempre. É um não momentâneo. Para que a gente possa experimentar. Outros sims dele. Essa é a diferença. Quando Deus fala sim. É sim. Se Deus fala para você. Vai e faça. Vai e faz. Acredita. Entra nesse lugar. Mas se Deus falou não. Muitas vezes não é um não. Para uma vida toda. É um não que Ele está te dizendo por uma estação. É um não que Ele está falando assim. Ainda não é o momento. Ainda não chegou o seu tempo. Ainda você não vai fazer isso. Ainda não chegou a tua hora. Mas não quer dizer que não vai se tornar um sim nisso. Isso é importante a gente entender. E aí entra a terceira parte. Que é Deus pode dizer espere. Nós falamos sobre o sim de Deus. O não. E espere. Imagine como uma sala de espera. Às vezes a nossa vida está dessa forma. Deus simplesmente nos coloca nesse lugar de espere aqui por um instante. Não é que Deus esqueceu de você. Não é que. Poxa. Mas Deus me colocou numa sala de espera. E me esqueceu nesse lugar. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando às vezes no nosso caráter. Deus está trabalhando nos nossos pensamentos. Na nossa vida. Na nossa história. É tipo assim. Fique aqui e espere. E sabe o que acontece? Geralmente. É nessa hora que nós reprovamos. Geralmente é nessa hora que nós falamos assim. Ah, mas eu não vou ficar esperando. Quando que isso vai acontecer? Deus, quando que vai ser? Gente. Ao trabalhar com jovens. Nós temos visto assim ó. Muitos jovens sendo tão abençoados em encontrar uma pessoa incrível de Deus para a sua vida. Mas alguns esperaram por muito tempo. Alguns esperaram por anos. Mas hoje, depois de encontrar essa pessoa. Quando você fala com ela. Fala assim. Como foi toda essa espera? Ela fala. Olha, eu faria tudo de novo. Mas no momento da espera. Foi muito difícil. Porque era como se Deus tivesse se esquecido de mim. Ou que Ele não tivesse isso. Às vezes é entender esse lugar que nós entramos. Geralmente nós queremos o quê? Uma resposta rápida. Por ter experimentado, às vezes, alguns milagres e coisas que Deus respondeu prontamente na nossa vida. Nós esperamos uma resposta rápida. E a gente pensa assim. Uau Deus, o Senhor vai responder. Vai ser essa semana. Vai ser esse mês. Vai ser esse ano. Agora vai. E não aconteceu. Porque Deus não tinha aquilo para esse momento. E a espera é o momento onde Deus, às vezes, está trabalhando em nós. Deus está nos forjando. Deus está nos levando por um caminho. Pensa Davi. Deus fala com ele. Ele é ungido no campo. Lá na frente da sua família, dos seus irmãos. Ele é ali. O óleo da unção vem sobre ele. Que ele se tornaria o rei de Israel. Mas espera aí. Isso leva-se anos e anos. Até que ele possa assumir o reinado. Ele precisa esperar que passe o reinado de Saul. Vem toda uma história. Vem perseguição. Vem muita coisa acontece. A espera. Davi recebeu muitos sims de Deus. Mas ele recebeu muitos não. Ele recebeu esse espere nesse lugar. Dizer assim, ó. Eu estou trabalhando em você. Eu estou forjando um rei. Talvez, as promessas que Deus já liberou sobre você e a igreja. Deus liberou promessas incríveis sobre nós. Deus liberou sobre a sua vida. E às vezes, essa espera por tudo isso, te fez até deixar e parar de orar por tudo que Deus já falou a teu respeito. Será que esse lugar da espera não tem te feito desanimar? Ou até mesmo desacreditar? No Salmo 46, 10, diz assim, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Em outra versão diz assim, ó. Espere e saiba que eu sou Deus. Se entregue. Não resista. Se entregue para Ele. Deixe Deus trabalhar em você. Saiba que Ele é Deus. Que Ele é soberano. E que Ele tem o controle de todas as coisas. Também no Salmo 40, verso 1, diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ou, numa outra versão diz assim, ó. Em vez de coloquei toda a minha esperança, diz assim, ó. Esperei no Senhor. Espere nele. Coloque as suas expectativas naquilo que Deus tem. Busque Ele. Talvez você está vendo um momento de tanta ansiedade. De que as coisas passem rápido. De que tudo se resolva. E isso está gerando em você, no teu espírito, uma inquietação terrível. E você fica pensando assim, poxa, mas acontece com todo mundo. Menos comigo. Está dando certo para tanta gente, mas a minha vida ainda não aconteceu. Eu quero te dizer algo. Aquieta. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu espírito. Coloca tuas expectativas em Deus. Tem coisas que Ele está dizendo sim. E vai acontecer agora. Tem coisas que Ele está dizendo assim, ó. Não. Vai ser daqui a um tempo. Ou até não. Eu não tenho isso para você. Mas tem coisas que Deus está falando assim, ó. Espera. O mundo foi freado. Por uma pandemia. E nós não podemos dizer que essa pandemia é do diabo. Mas o mundo foi freado. E em todo esse freio que nós recebemos. E de recalcular as coisas. Recalcular a rota. Repensar na vida. Repensar na sua família. Repensar nos seus sonhos. Repensar nos seus projetos. E em tudo o que você esperava que acontecesse. Eu quero te dizer uma coisa. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito. Debaixo do céu. Isso não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. O momento que nós estamos vivendo não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia. Ele saberia o que você está passando. Ele saberia da angústia do teu coração. Ele já sabia. E Ele quer te fazer alguém mais forte. Alguém mais dependente dEle. A minha pergunta para você nessa noite. Mediante essa mensagem. Qual a resposta que você está esperando no Senhor? O que você tem buscado nesses dias? E que talvez está mexendo com você. Será que você tem ouvido o sim de Deus? O não dEle? Ou espere. Aguarde. Eu estou cuidando de você. Mas eu estou nessa sala de espera já faz muito tempo. Calma. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus está cuidando de cada detalhe da tua história. Ele é que conhece os planos que Ele tem para você. E para mim. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero declarar o poder de Deus. E que você comece a entender Deus falando com você. Que os possam discernir a voz dEle. Puxa, Ele está apontando para um sim. Eu vou seguir nessa direção. Não. Tudo está dando errado. Deus está comunicando que é não. Então eu vou parar. E eu não vou prosseguir. Ou se eu estou nesse lugar de esperar. De aguardar. E de depender totalmente da vontade dEle. Para a minha vida. Para a minha história. Feche os teus olhos onde você está. Eu quero orar com você. Eu sei que Deus tem respostas nessa noite. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que você entrou hoje. Para assistir essa mensagem. Talvez com o teu coração angustiado. Pessoas que estavam frustradas. Pessoas que teve uma semana difícil. Hoje Deus está entrando aí. Na sua sala. No seu quarto. Ele está comunicando com você. Porque Ele quer libertar a tua mente. Ele quer trazer um renovo sobre você. Ele quer fluir de novo na sua vida. Na sua história. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento. Eu declaro o teu favor. O teu poder, Senhor. Sobre cada pessoa, Pai. Que está vivendo um momento difícil na sua vida. Momentos de incertezas. Onde portas têm se fechado. Onde, Pai, a indecisão está vindo. A ansiedade. O medo do amanhã. Espírito Santo de Deus. Vem nesse momento, Pai. Vem sobre cada pessoa. Vem sobre cada coração. Alinha o centro da tua vontade. Espírito Santo, fala claramente. A cada vida. A cada pessoa. Agora. Toca, Pai. Aí na sua sala. Aí no quarto. Onde cada um está nesse momento. Começa a trazer, Deus. As respostas do céu. Faz a tua vontade, Deus. Revela os teus planos. Para um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. A sua semana. Que seja poderosa em Deus. E que você viva. Cheia dele. Cheio dele. E você possa encontrar todas as respostas. Para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.